Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Sabe como nunca perder no jogo da velha? E o jogo do velho, você conhece? Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos falar um pouquinho sobre o jogo da velha, conhecido no mundo inteiro. Mas, você sabia que ele se popularizou na Inglaterra do século XIX, onde mulheres no final da tarde se reuniam para conversar e bordar. Porém, as mais idosas, por causa de suas vistas fracas, já não conseguiam mais bordar. Então, elas se entretiam jogando knots and crosses, nós e cruzes. E quando esse jogo veio para o Brasil, ficou conhecido como o jogo da velha. Para o jogo da velha, usamos um tabuleiro quadrado com nove casinhas. Cinco peças para cada jogador. Ao invés de cruzes e nós, eu vou usar essas lindas florzinhas. Cada jogador tem cinco peças. O jogo inicia com o tabuleiro vazio. As jogadas são alternadas. Na sua vez, o jogador pega uma peça da reserva e coloca no tabuleiro em uma casa vazia. As peças colocadas nunca mais são movimentadas. O objetivo é conseguir três de suas peças alinhadas na horizontal, na vertical ou na diagonal. Quando o objetivo não é cumprido, ou seja, nenhum dos jogadores conseguiu alinhar três de suas peças, dizemos que o jogo empatou, ou seja, que deu velha. O jogo da velha é um jogo solucionado. Isso significa que existe uma estratégia conhecida e matematicamente comprovada. Quem conhece essa estratégia nunca perde no jogo da velha. Vamos dar uma espiada? Se você for iniciar, coloque sua peça num canto, num dos quatro cantos. Jogadores mais experientes sempre colocam a sua peça no canto. Se o seu adversário colocar uma peça nas casas da borda, centrais, mas não nos cantos, pronto, você já ganhou. Você já ganhou porque você pode colocar no meio, ele vai ser obrigado a te bloquear, porém vai criar uma oportunidade de ganhar. Você coloca a peça e neste exemplo, você vai poder ganhar aqui ou aqui, ou seja, se o adversário te bloquear em uma das duas, você ganha com a outra. Se o seu adversário colocar numa outra ponta, você também ganha. Porque você coloca aqui, é a vez dele, e novamente você fecha o jogo com duas possibilidades. Mas se o adversário colocar no centro e não cometer nenhum erro, teremos um empate, vamos ver. Coloca no centro, você coloca aqui. Se ele cometer o erro de colocar em uma dessas duas pontas, você coloca a sua peça e fecha o jogo com duas possibilidades na próxima jogada. Mas se ele colocar nessas casas mais internas, o jogo continua com um tentando bloquear a jogada do outro e dá empate. Mas, e se o adversário for o primeiro a jogar? Será que você consegue ganhar dele? Pelo menos o empate você consegue. Mas não vou te passar a estratégia não. Teste aí todas as possibilidades. Uma variação do jogo da velha é chamada de jogo do velho. Utiliza-se o mesmo tabuleiro 3x3 e 3 pecinhas para cada jogador. Eu vou usar, ao invés da florzinha, esses lindos carrinhos. O objetivo final é o mesmo, alinhar suas três peças na horizontal, vertical ou diagonal. O jogo também inicia com o tabuleiro vazio. Assim como no jogo da velha, os jogadores vão colocando as suas peças, tentando fazer o alinhamento. Assim que as três peças de cada jogador forem colocadas no tabuleiro, inicia-se a movimentação das peças. Na sua vez, cada jogador move uma de suas peças na horizontal ou vertical para uma casa adjacente à peça movimentada e que esteja vazia. Essa sequência de jogadas continua até que um dos jogadores alinhe suas três peças e saia como vencedor da partida. Neste exemplo, o vermelho ganhou. Joga algumas partidas do jogo do velho e veja se você consegue descobrir algumas estratégias vencedoras. Muitos outros jogos foram baseados no jogo da velha. Por exemplo, eu já coloquei aqui no canal o Xung Toy e o Goblet Gobblers. Veja o link aqui na descrição e assista esses vídeos também. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir!